E a Rede Estadual de Ensino vai receber o Praticando Educação. Pelo menos é o que garante o Governo do Estado que lançou o programa na tarde de ontem. E quem explica é Pedro Sabino. O Praticando Educação tem como objetivo levar a todas as unidades escolares da Rede Estadual o ensino e a prática de artes marciais e outras modalidades esportivas. O programa foi lançado na tarde desta terça-feira e a ideia é incentivar o envolvimento dos jovens no esporte, estimular o desempenho pessoal e acadêmico e revelar futuros talentos. O programa agora está em fase de análise de currículos dos profissionais e a dinâmica das aulas será definida pela direção de cada unidade. A previsão de início do programa é até o final deste ano. Eu volto aos estúdios. Obrigada pelas informações, Pedro.